Pronto Branco Ribeiro, você foi lá na minha casa me chamar, a gente vinha aqui na Pedra do Pai Matheus, a gente já andou vários quilômetros num sertão causticante. É, aqui é queimou e a luz do sol aqui é intensa, mas é muito grande, é muito grande. Estamos aqui no caminho, né? Vamos lá, você vai com a gente. Olha só, olha só, a gente já começou a fazer, a entrar no sertãozão mesmo, aqui é quente e seco. Viu, Branco? Branco Ribeiro. A questão da luminosidade aqui é muito grande, muita luz. Estamos no meio da praça do meio do mundo, a praça do meio do mundo, olha só o sol. A filmadora, logo, estamos na praça do meio do mundo, que é uma praça muito conhecida aqui na Paraíba e esta praça, ela faz divisa entre vários territórios, por isso que o nome é Praça do Meio do Mundo e a gente se sente no meio do mundo, no meio do nada, né? Estamos aqui já no caminho pra Boa Vista e pra Pedra do Pai Matheus. Você vai ver que coisa linda, sertãozão, quente. E você está no canal Joilson de Assis, Branco Ribeiro e Joilson de Assis. E aí, tá gostando da... você quis vir de moto, né? A gente podia ter vindo de carro. Mas de moto é melhor, a sensação de liberdade, o vento é maravilhoso. Então vamos lá. A sensação de liberdade é bom. Aqui é quente, viu? E estamos às 11 horas, quente, quente mesmo. Então vamos lá, né, Branco Ribeiro? Vamos lá. Vamos embora. Vamos para a Pedra do Pai Matheus. Vamos embora.